E hoje no programa INH, a gente está recebendo aqui, viemos conferir o workshop de Fernando Torquato, que é um profissional ligado à beleza e à imagem de uma forma muito ampla, né? Você trata também da beleza, da imagem, faz a fotografia, quer dizer, tem um olhar de imagem muito apurado, né? É verdade. Eu acho que é uma experiência, né? Eu trabalho há mais de 20 anos, eu trabalho há 22 anos, eu acabo até percebendo de uma forma diferente o meu próprio trabalho. Então, digamos que no início eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, eu gostava de várias artes separadamente. E não só a parte técnica, né? Foi se desenvolvendo, o conhecimento dos produtos, mas também me relacionando com muitas pessoas diferentes, muitas mulheres diferentes, sobretudo, e percebendo a temperatura de cada uma e o que significava até a aplicação de uma cor em uma mulher com aquela temperatura. Parece uma coisa complicada, né? Mas eu acho que está muito mais ligada à sensibilidade do que qualquer outra coisa. Essa é uma dica para as mulheres que estão nos vendo hoje, talvez elas se conhecerem mais antes de tentar usar o que está na moda? É, com certeza. Eu acho que esse autoconhecimento traz muito mais possibilidades para qualquer mulher. É que muita gente fica ali também restrita, né? Ela acha que acha que se conhece. Mas, na realidade, o exercício da maquiagem, você poder experimentar produtos, às vezes customizar um batom, né? Por exemplo, você está com um batom que é um nude rosado, mas ele poderia ser um nude mais neutro. Às vezes você pegar um batom nude e ir colocando um pouquinho de rosa, um pouco de laranja, você ir brincando com as cores, equalizando no teu tom de pele, transformando também para criar novidade. Porque eu acho que quem fica, às vezes, muito ali naquele mesmo lugar, vive uma existência inteira em bege marrom e é muito chato, né? A gente tem as cores da moda para poder brincar. Eu acho que é isso. Tem que se reinventar, tem que brincar. E, obviamente, acho que a partir dessa brincadeira e desse autoconhecimento, você sabe o que quer e o que não quer. Agora, o teu workshop, a gente já conversando aqui sobre quem viria aqui te ver. Você tem profissionais que vêm te assistir e aprender as suas técnicas, mas tem muita mulher que quer aprender a aprimorar as técnicas para fazer em casa. Você acha que as suas dicas são bem práticas e é por isso que você conquista esse público? Eu acho que sim. Eu acho que o que eu venho fazendo na televisão e até quando eu ensino em uma coluna de revista, eu tento simplificar bastante os passos para mostrar para as mulheres que você não precisa ser um mago da maquiagem para poder entender um rosto e tirar a beleza dele. E acho que para os profissionais também, talvez, quando eu comecei a trabalhar, tinha uma atitude, assim, do profissional de beleza, que era uma coisa muito show-off, muito... Era tipo assim, você era o único que sabia fazer aquele tipo de trabalho. E eu acho que eu vim trazendo uma simplicidade também, né? Em explicar as minhas técnicas. Eu não tenho segredos, né? Eu falo tudo o que eu faço e isso também, acho que deixou muita gente que achava que além de ser bom profissional, tinha que fazer um tipo, relaxar e só ser um bom profissional. Então, eu acho que isso facilitou na minha vida e acho que esse público é muito mix, né? Por conta disso. Agora, em todos os seus workshops ou quando você dá entrevistas também, tem uma dica que você fala que é imprescindível e toda mulher tem que saber? Ah, eu acho que para mim, quando eu falo assim, o que tem que ter uma necessaire, né? Eu sempre brinco que o primeiro produto seria a autoestima, talvez, né? Eu acho que através da autoestima você vai entender, vai procurar saber das coisas e também não achar que só tendo coisas caras você vai ter coisas boas, né? Você pesquisar, né? Acho que até em roupa hoje em dia, né? Quem usa tudo caríssimo, às vezes é cafona até. Então, é procurar, pesquisar, combinar produtos mais acessíveis com produtos mais caros. O importante é ter qualidade e funcionar para você. Para o inverno agora, o que você acha imprescindível em relação à maquiagem? Ah, eu acho que os batons, né? Os puros já vêm desde o verão. Então, eu acho que cada uma vai ter que achar um batom com uma cor diferente, né? Que se sinta bonito aí na moda. E eu estou adorando também o olho, ao invés de ser preto, preto, né? Aquele olho preto de sempre. Ele está mais nos marrons, né? Os marrons profundos. É um olho bem esfumadão, que parece preto até de longe. Mas você chega de perto e você vê que é marrom. Isso também acho que fica menos óbvio, dá mais suavidade para o look. E eu acho que às vezes não envelhece também. Espero que vocês tenham gostado. Um prazer te conhecer. Dicas de Fernando Torpatro no programa ainda. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.